E aí galera, apanhar a pupunha aqui no sítio do papai Pupunha direto do pé A pupunha é guia Olha, está por descendo, olha Está passando do ponto já, né? O pupunha está passando O pupunheiro aí Mas ali é só tu Traz o... Beleza o podão? Olha, fica aberto Tem ferramenta para apanhar a pupunha Para apanhar o idoso aí Olha lá, né? Então, Bia Filma aqui Põe dali E vai subir na escada Apanhe de lado aqui, né? Aham Mete o meu bolsinho de baixo para cima Melhor depanhar aqui É um pé É um pé Não é? É Mostra aí, Bia Olha o leão Olha aí Está filmando ainda Ainda está filmando ainda Vai ver se tem biribá E firma aqui, olha 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 aí Olha aí O pássua Apesar de que está Barrado no chão Olha aqui, olha Está para ali E esse tem biribá amarela Não tem Não tem mais, não Não tem nada Não tem não Não tem mais, não Tem um pézinho na cima ali, ó Tem um pézinho Lindo assim Deixa eu pegar o podão aqui Olha aí, galera Isso aqui é a ferramenta de apanhar para o punho o podão A gente cortar essa lâmina de baixo e está de cima Vou lhe mostrar a abelha do garapé aí para vocês Deixa eu pegar o podão aqui Uma muda de manga enxertada Uma mudinha de açaí Que ele vai plantar o papai Bora aqui na beia do garapé Está chovendo muito Tempo de inverno Vou mostrar aqui O garapé está cheião A água como está turva Turva é quando ela está escura assim No verão Fica bem transparente Dá de ver tudinho O fundo do garapé Ainda está chovendo ainda um pouco Olha as árvores aí Tem um pé de caju do mato Esse que está virado aí no dentro do garapé E virou Caiu bem em cima da cacimba aqui Para o papai tirar água para beber Cacimba para quem não sabe É uma espécie de poço Só que é pequeno Olha A água bem limpinha Tem uma bomba dada ali Pé de açaí Vou mostrar aqui Para vocês o tanque de peixe dele Tem só peixe nativo dentro Que ele não colocou mais Filato E nem tambaqui Olha aí o tanque dele Manda eu cavar Está meio cheio de mato Pela beirada Ele não colocou mais peixe Ele não colocou mais Olha o pé de o x Esse aqui é o sítio do meu pai Deixa eu mostrar mais Um pé de fruto para vocês Pé de canela Canela para fazer chá Pé de pitaya Bebia Bebia Aqui ó Pé de abacate Pupunha Pupu açu Pupu tem muito Olha como está aqui de fruto Tio Oi Olha o tamanho dele Tá de fruto De cupu açu Esse pézinho Cadê? Ana A-N-A Ana Foi bem arronado O que escreveu Esse nome da Ana A-N-A Bia Olha aqui o negócio Vou te mostrar uma coisa Aqui Vim de rolinha Vim aqui Peraí Esse aqui é um pé de Tô esquecido o nome agora Bacupari Da família do Bacuri Só que é um pouco menor Amarelo Frutinho azedo Aqui outro pé de bacupari Pé de biribá Olha aí Um fruto de biribá Ali ó Deixa eu ver se Biribá Olha aí o fruto Parecido com a graviola Fruto do conde Tem um monte Um pé de cacau Olha o curió cantando Ó Curió cantando Solto Aqui no sítio do papai A gente não deixa ninguém Pegar os passarinhos Nem caçar Tentando manter Preservada a natureza Para os bichos Se procriarem Deixa eu ver se eu vejo O ninho da rolinha Um pé de bananeira Uma tosse de bananeira Que ela fez o ninho Na palha Quando virou Olha aí Aqui dois Dois ovinhos de rolinha Cadê O olhinha vermelha Olha aí galera Acho que ela está chocando Já tem dois ovos Geralmente ela bota dois ovos Por que Dois Um ovo No máximo três Olhinha vermelha Olha lá Bia Aqui é assim galera A natureza Não pega muito No ninho Para não ficar o cheiro Ela pode abandonar O ninho Se ficar o cheiro Da gente Olha aí Olha aí Ovinho de rolinha vermelha Olha aí a mata Em volta do sítio É isso aí galera Tinha um fio de energia Que passa aqui no meio Vou mostrar para vocês Aqui uns passarinhos Que estão voando Não dá de ver muito bem Tem um curiau Cantando aqui perto Aí galera Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá uma força para nós A gente está começando agora Valeu